mas eles estão bem menorzinhos né pegou no ao vivo rapaz caraca véi ixi maria e agora gente é o seguinte só não vai fazer aquele chiado né amor porque está empanado fala comigo senhor menino beleza bom dia boa tarde boa noite boa tarde boa noite como é que vocês estão gente beleza chegou aqui todo mundo aqui corta para cá calma falei aí galerinha do canal falei aí galerinha do canal gente vamos começar eita qual é que nós cai aqui gente nós estamos despenca aqui danado pessoal vamos começar mais um vídeo aqui no canal bom bonito e de graça a esposa está ali ó na rede descansando gente a mulher está ali descansando suado o velho do rio está ali ó ele disse que agora de tarde não vai ficar aqui mais nós não falou que está cansado de pegar esses esses piauzinho e não está aguentando aí ele é assim gente ele sujou o ponto todinho e vai embora é um cachorro mesmo né um homem desse meu Deus eu vou falar para vocês é complicado gente aquele homem ali ele está sujando tudo aqui e vai embora eu acho que deve ser para nós pegar a mandia só pode estou brincando gente ó a gente vai continuar nesse ponto aqui acabamos de almoçar muito gostoso o almoço e agora vamos começar a pescar de novo que é o que a gente gosta a gente vai pescar esperando pegar aquele piau top aí para vocês beleza pessoal vai acompanhando aí que agora a Aninha vai pescar o rio de tarde não vai amor não vai não ela quer a rede Mariana fala sai da minha rede fala todo mundo ali gente que doido pela rede depois de uma comida dessa que nós acabou de comer uma costelona boa da nada né nada 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 mais perfeito do que uma rede mesmo até eu que estou querendo naquela rede ali e agora eu vou encostar ele no rio né para verificar a quantidade de minhoca que ele já pegou eita gente aqui é aqui o carro anda aqui quase caindo dentro do rio na areia menina muita minhoca velho já está de um pouquinho aqui já deixa eu ver aí um tanto mostra para cá mostra aqui olha olha a tona de minhoca que tem aqui já isso aqui é para nós pescar o velho do rio vai lá na árvore das abelhas é vou lá né velho ver como é que está lá ver se as abelhas continuam lá normal né para nós tirar o mel tirar o mel delas né velho gente lá foi o local onde a abelha me picou lá e as bichas são violentas gente as bichas são brabos porque nós não fez nada para elas fez velho não ainda ficou quietinho lá nós chegou quietinho ela fez questão de descer e dar uma lapada em nós é isso aí gente ó vamos arrochar para a gente estar pescando ele agora perdi aí pessoal ficou aqui só eu e a esposa o velho do rio saiu aí embrenhando no meio do rio e graças a Deus já está puxando gente ó está puxando e está puxando bom mesmo joguei três vezes nenhum das três voltou voltou sem não todas as três voltou com minhoca mas todas elas puxou entendeu está sendo jogando e puxando mas até agora o peixe não saiu ainda não mas se Deus quiser ele vai sair gente essa é a primeira vez que eu puxo que não dá problema o velho está embaraçado aí no meio desse mundo aí ó ele disse que é lá no local onde as abelhas deu umas esporadas em mim lá perdi aí galera daqui a pouquinho a gente volta aí com peixe se Deus quiser até o da esposa aqui já está abeliscando também beleza tá aí pessoal a mulher pé quente mesmo aí pegou a primeira a primeira rapaz a bicha eu vou te falar deu ela a bota aí para rebagaçar mesmo o velho saiu e ele está perdendo né porque tomara Deus que ele traga muito peixe também né gente porque aqui é um riozinho difícil de pegar peixe então se não tiver aqui não tiver a cevinha não tiver os esquemas aqui não pega não tá gente graças a Deus ó já saiu a primeira e está puxando vamos botar para pegar mais peixe galera catei um aqui ó que é um piau catei um piau bão olha lá vem cá velho ele é grande bicho é lepa mesmo é lepa ó o tamanho da lepa do piau galera ó rapaz chega a varinha enverga a gente desse tamanzinho o bicho farra varinha envergar que é uma maravilha e vamos pegar mais graças a Deus ó tá saindo tô falando fala aí para o velho do rio fica por aqui fica por aqui o velho que vai sair igual eu falei ele tá querendo pegar o armadilho ele tá querendo pegar o armadilho eu espero em Deus que ele pegue olha a briga esse aqui é mais bonitinho ó é esse aqui é mais bonitinho ó olha que pior é esse é o flamenco bebê nossa olha só essa coloração dele é diferente caraca galera esse pior aqui é diferente ó que lindo parece o flamenco mesmo parece é o flamenco só que a coloração dele é mais escuro que é da água várias pintas galera nossa que top várias listras que top galera que top cara agora eu fiquei feliz vendo esse peixe aparecer aqui tá vendo o que que eu falei para vocês que a selva vai dar resultado gente ó tô falando o negócio é que a gente tá sem carro pessoal enquanto a gente tiver sem carro a gente não consegue tratar dela direitinho mas a partir do momento que a gente tiver com carro a gente vai conseguir vir no meio da semana e vamos colocar aqui mandioca também gente mandioca para chamar os piau grande entendeu aí galera ó peguei uma piabinha aqui agora lá embaixo os peixes estão escapando ali para baixo mas vamos pegar mais gente ó graças a deus daqui a pouco o frito tá ativa e hoje é só nós de deus né paixão e vamos pegar gente vamos pegar peixe o difícil não é impossível gente gente caiu na água o bicho esbagaçou pegando e eu ó chamo rapaz eu também tomei um susto que ele emborcou a vara assim ó aí eu puxei e ele veio bolando de lá para cá quase que ela tá na cara da Mariana aqui ó mas saiu o peixe gente e vamos pegar mais ó vamos pegar mais que a pescaria tá ficando top eu vou mostrar a coisa pra vocês galera voltou com o rabo entre as pernas voltou ou não voltou? eu fui ali ver um ponto ali diferente que o cabo falou que era bom mas só negação galera o homem voltou com o rabo entre as pernas o homem não pegou nada 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 chegou aqui ainda chegou tirando onda olha lá ninguém pegou nada mostrei os piaus aqui para ele que nós pegou falei ó vai cara limpa respeita enquanto isso a esposa tá aqui pé de ferro aqui só tá beliscando na vara dela já que a minha parou de beliscar legal aqui gente mas já já a gente vai conseguir tirar esse peixe aí mas tá assim olha a beliscar é olha a beliscarola olha 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 uh pegou urra é grande olha o tamanho urra e a altavinha no ribolo vocês viram rapaz eu vou te falar eu vou deixar essa câmera não vem não para tu ver eu vou deixar essa câmera ligada o tempo todinho rapaz tu viu Claudio rapaz e não vai do meio não para tu ver tu viu achei que ela puxou a velha nos peitos olha lá galera ó tô falando com vocês top demais a esposa pega peixe mesmo menininha ele deu uma ferrada aqui foi na dentadura dele que ele ia sair fora achei que tava beliscando olha lá galera ó o velho voltou pra cá e já catou o piau já tá vendo ó falei pra ele fi cola comigo que é sucesso nós ferra-ceva aqui gente é pra isso e o velho fica andando rio pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo os piau tá aqui estamos pegando piau entendeu não é o três pinta que nós estamos querendo ainda misericórdia vai cair o peixe vai cair não sei lá não cai não é prova de água vamos arrochar ele vamos arrochar ele vamos pegar o peixe aí galera ó aqui é pegador de piau papai ó nós pega peixe mesmo deu bom deu bom gente ó mais um pra conta como é que é o nome? esse aqui é canivete é? é canivete esse é o canivete original canivete piau canivete que a mariana dizia que era parecendo uma piapara eu achei que era piapara mas não é não gente eu pesquisei no vulgo a mariana foi pesquisar no google lá e apiar o canivete e vamos pegar mais pessoal eu vou falar uma coisa pra vocês aquele homem de lá ó o bicho tá com sorte chegou aqui só a linha dele que puxa gente só a linha dele que puxa ele já pegou quantos velho? três? acho que foi três foi três né pegou três assim rapidinho um ele soltou ainda agora aqui nem filmou pra ninguém não entendeu mas o homem tá ligeiro demais gente você tá doido? e o meu tá nem briscando o meu ele deu uma briscadinha agora 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 acabou de triscar tem que levar a tristeza a mariana agora chega e tá de cabeça baixa ele diz que a culpa é do velho chegou velho vai 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 lá pro pé de manga de novo vai velho rapaz nós tava pegando os piaus aqui o velho chegou aqui ó ele chegou aqui zumbando o ponto todinho que pia faça e os peixes vão lá pro lado dele ó ó ó ó onde ele vai jogar ó ele tá com arrecada de linha menina ele joga lá na frente pra ver se pega o peixe quanto o meu aqui ela tem que comer já esse é ele que eu vou trazer meu molhilete e a massa de compra e vou compra um molhilete cliente bem pequenininho olha lá rapaz, estou falando galera, estou falando, você é um covardiço aí, o bicho é desumilde minha linha não chega até lá, porque por mim eu fazia era assim, olha lá, estou falando moço só está do lado dele, só está lá do lado do velho, olha lá, mas vocês vão ver gente, nós vamos conseguir pegar peixe não é só o velhinho, nós pegamos um bocado aqui já galera, é assim o cara limpo pegou mais, olha lá, é ligeiro rapaz, olha, coloca aqui que a vara dele está beliscando mesmo a vara do cara limpo está beliscando mesmo o caba está ligeiro galera, o caba está ligeiro mesmo, pegou quatro seguidas aqui, não pegou nada deu foi amor? foi, o bicho está botando para ir bagaçar na pegada, os peixes estão tudo só lá, estou falando a vara da Mariana, ela estava bem aqui, olha lá, já vi ela passando aqui por cima, olha lá para onde ela está embicando lá, olha, está beliscando a Mariana, então eu vou jogar para ela também já jogou tu que lute tu que lute, nego cabeliscou, está vendo, estou falando o ponto é lá galera, aqui está cheio de mosquitos, mas bota mosquitinho o bicho está querendo entrar no meu oi, moço esse cantinho aqui é maravilhoso olha lá, piaba, foi embora foi não conseguiu filmar o teu canal não? sei lá mas o do velho vai filmar, né galera, que o meu eu acabei de pegar e ficou aqui ainda eu ia mostrar para vocês ai meu Deus ele só está pegando os piaus ai galera, o piaus do velho, pegou mais um piaus velho, rapaz e eu acabou de mostrar a piaus para vocês aqui, que eu peguei, a bicha caiu lá dentro é o tremendo mas já tinha pego muito, hein velho, já tinha pego muito o menor piaus do velho o menor do velho mesmo olha que comeram, foi o tempo de coisa aqui e o bicho comeram vamos arrochar, gente o tempo começou agora a escurecer, pessoal começou a escurecer, deu uma ventania danada ali agora tu viu velho, não viu? vamos ver tem uma ventania, caiu uma regra de folha aqui em cima de nós a gente ficou até preocupado por causa desses gaipodes lá em cima das árvores, né? eu acho que é capaz de chover até agora eu não escutei raio, não escutei trovão, não escutei nada se a gente escutar aí, fica um pouco mais perigoso mas por enquanto, ó, vamos colocar aqui a minhoca e vamos fazer sabe o que? vamos pegar a piaus, o velho vai comer a piaus hoje piaus de novo na linha caramba, tá debochando na nossa cara ali, gente, olha lá rapaz, só pegando piaus, tá pegando um atrás do outro homem, gente, um atrás do outro olha lá, a outra linha dele tá lá quase puxando já, ó rapaz, eu tô na contramão do negócio porque ele e a Mariana tão jogando pra lá e eu tô jogando pra cá, ó e rapaz, tu é dó, meu, beliscou ó, perdi, tu viu, velho? ó, rapaz, galera, perdi um bom aqui agora, ó mas o velho falou o que? não pode perder a ferrada, né, ó o homem tá debochando da nossa cara, gente tá debochando eu vou falar, velho eu já tô triste, já aí o peixe o homem pegou foi dois, galera enquanto ele pegou numa vara, ele é o Rafael que catou na outra vara olha aí, ó, dublei, ó uma safadeza mesmo, olha aí, olha o tanto de piaus, gente, que tem, ó o trem aqui tá, é bom olha lá, trem vamos pegar mais já que eu não pego o peixe, eu recebo carinho o Otávio, hein, tá aí, consolando a mãe dele a mamãe tá triste, tá, amor? eu tenho certeza que eu ganho o peixe pessoal, e a paradeira aqui tá com força e o solzão aqui, rapaz, ele tá na cara aqui, nossa, aqui com força nem o velho agora tá pegando mais peixe, tá, velho? não, cadê aí cadê o velho? Debocha aí calma aí, que ele não tá bom ainda agora o velho debochado tá aqui, rapaz, ainda agora ele pegou o carbo, só a minha tá beliscando ali, ó ó ó, tá beliscando ó bora, carrega pra nós mostrar aqui a pegada no ao vivo eu também tu vai pegar a beliscando, a minha da Mariana, ó depois que o velho chegou aqui, nós estamos numa maré de azar, que eu vou te falar, entendeu? que chega a ser complicado perguntar quem vai pegar primeiro, né amor? é, tá complicado mesmo vou ali fritar a minha banana, que eu vou arrumar, hein? deve ter comido, falei, ó comeram ele deu uma beliscada aqui, foi terrível pessoal, a gente vai subir já já, né, pra gente tá fazendo ali a nossa nossa janta, né, no caso, que já é quase já é quase seis horas da tarde esse aqui é o último raiarzinho do sol ó lá, ó é duas varas, ó lá, ó a outra vara pegou, tô falando, ó tá todo no ao vivo, Piau é Piau é Tilape é Tilape é Piaba é Piau esse eu vou soltar que é pequenininho deixa eu ver esse é o menorzinho, você pode soltar mesmo, velho por isso que ele não tá ferrando o pessoal vai ter esses pequenininhos será que só tem os pequenininhos? porque o velho pegou os outros tudinhos não, não, porque eles pegou já era muito menor porque os que a gente já tava pegando não, mas nós pegamos os grandes aqui nós pegamos os grandes peguei até um Piau diferente ali que eu não sei qual é a raça dele é o Piau amarelo, né? eu acho que é o Flamengo só que ele tá com a coloração diferente que tá do pH da água é, pode ser ele é diferente desses outros eu não sei que pior é aquele lá não nós vamos fritar, gente nós vamos fritar ele vamos arrochar, gente agora pra nós subir ali pra nós tá fritando os peixes vamos tratar eles primeiro pra depois nós tá é, metendo ele no disco o disco tá bem ali já, já nós vamos mostrar pra vocês aí ó aí, galera, ó vê olha, rapaz apareceu o bichinho deu a da graça gente, ó e vamos pegar mais ó apareceu 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 mas eles tão bem menorzinho, né? tão, eles tão bem menor pegou no ao vivo, rapaz isso é bom ô ô, ô ô, ô caraca, véi eu ia falar ó, o bicho é desumido demais, vocês viram, gente? é que eu tiro primeiro? dois, ó lá tira um, tira um, tira um ligeiro, véi deixa eu ter um tá com aqui, Mariano não pega, pega, Mariano pega isso rapaz do céu aqui é pescador ó lá, moço esses aí são grandes, hein? são grandes rapaz, eu vou soltar esse aqui ô, senhor eu não quero parar, não o homem é desumido demais, meu gente, eu não quero falar, não mas entrou dois piados só um só um o outro foi embora ainda fala, segura senão vai soltar não, mas segurar dois é difícil peraí foi quantos? foi um esse aqui, galera, eu vou soltar rapaz, mas eu tô em piauzinho vai pra vida aquele é menor do que os outros que a gente tá pegando esse espial, ele só chega só até no máximo vinte e dois centímetros esse aqui, ó uma chave, gente e graças a Deus a gente tá conseguindo pegar um espial bacana aqui, ó o velho pegou dois de uma lapada de uma lapada rapaz a humildade do homem tá longe esse não é mais humilde não esse já foi humilde eu via muita gente lá nos comentários o Claudio é muito humilde não era humilde não se foi humilde eu não me lembro se ele for humilde eu não me lembro ele é muito é um debochado o homem é debochado olha lá, de tanto tu rir lá, ó dos outros lá tá lá com as cordas doendo, feio te falar mesmo, rapaz vamos pegar peixe vamos pegar peixe que a humildade daquele leu acabou ah, mas errei nos dois de uma vez de uma lapada ó, foi bonito, Claudio foi bonito as duas fisgadas foi bonita, meu amigo bonita mesmo só que tu quase caiu dentro do rio acho que tu espantou os bichos tudinhos eu acho que e eu acho que tu deixou o maior escapar ainda aquele que tu que caiu dentro do rio acho que era o maior que tinha mas foi bom foi a pegada de cinema é isso aí, pessoal ó, vamos pegar mais peixe olha lá o velho, já colocou já colocou uma vara lá vai ele de novo colocar outra vara agora, ó e eu tô aqui paradinho na minha, quietinho tentando pegar mais um aqui e o povo se pergunta aí rapaz, como é que esse povo consegue pegar peixe, gritando de repente é que os peixes são amigos nossos ele tem uma certa dó, né ele sabe que ele sabe que nós somos gente boa nós pega e frita pessoal, aí a esposa vai ficar aqui ela vai acender o fogo aqui agora enquanto ela vai acendendo o fogo eu e o véio do rio, ó o véio do rio já levou o peixe o véio do rio já levou o peixe eu vou ali agora buscar buscar não, vou lá ajudar ele a tratar o peixe a mão achava, tá bem aqui, ó pra tu pegar o disco, tá? vamos lá, gente vamos lá mais eu lá vocês viram tanto que é pertinho aqui, gente, ó olha onde tá o carro aqui já o carro já tá aqui colado, gente, ó carro do véio aí a gente sai aqui, ó a gente vai tratar o peixe ali na ponte aí, ó pronto, já tá na estrada aqui, tá vendo? aqui toda hora passa carro, gente toda hora passa carro aqui, ó ó, tanto é que já tá vindo um ali já vai jogar uma poeira danada aqui, menino é caminhão, menino meu carro acabou de jogar lixo ali e tome poeira na cara tem até um gol e tome mais poeira poeira aqui a toda hora poeira demais, menino e vamos lá, gente vamos lá pra gente tá ajudar o véio a tratar esse peixe o mais rápido possível porque tá escurecendo muito rápido já é mais de 5 horas já e aqui no meio do mato, menino o tempo voa galera do céu mas aqui secou demais, ó nossa senhora você tá doido? secou muito mesmo rapaz, nós pegamos peixe, hein, velho aí, galera, ó esse aqui é o resultado de de manhã até agora e agora nós vamos tá limpando eles aqui vixe, mano, tá indo embora, né eu quero ir embora o bicho ainda ó o o o o o as o eu o E aí pessoal, chegamos agora aqui E a esposa está ali organizando para fritar uma bananinha Rapaz, tem um arroz ali já Bananinha frita lá do galego da banana E um peixinho frito E as crianças estão lá E o véio do rio está ali O véio vai desmontar a lona Para ficar um pouco mais claro Porque está escurecendo muito rápido E a esposa está aí Chamando no doze Chamando no doze Para estar Botando esse fogo na bitola E uma bananinha frita ali Só o filé E hoje não vai ter pimenta não Hoje não vai ter pimenta não E o fogo ali está Chamando Agora gente Já já vai vir a melhor parte O peixe frito Colocar o peixe frito aí Para o bicho esbagaçar E esse negócio vai dar bom E bom demais Aí pessoal Já estamos aqui Virando a banana Enquanto a esposa está ali Arrochando Está quase queimando Está vendo Virei na hora Na hora Na hora E já está quase na hora De tirar também Essa daqui Ela não está tão madura Igual as últimas Que a gente Que a gente fez Mas olha o tanto Está bonita a bicha E vai ficar bom Isso aqui gente Não vai Rapaz Isso aqui está top demais E vamos arrochar Aí pessoal Já Estamos ali com o disque Esquentando Já Eu acho que já está bom Rapaz Bota o rabo da bicha lá Para ver Ixi Maria E agora gente É o seguinte Só não vai fazer Aquele chiado Né amor Porque Está empanado Tem farinha Tem farinha Está empanado Está empanado Gente Aí meu amigo Não tem para onde correr não Mas ainda está dando fiadinho Está quente Está mesmo Misericórdia Mariana que acendeu Esse fogo aí Que eu vou te falar Entendeu A bicha Olha aí gente Que lindeza Isso aí vai dar Duas fritadas ainda A Maria Vai ser só uma Né amor Mas tem mais Outra fritada ainda Só outra Vai ter outra fritada Vai ter mais outra fritada É isso aí Vamos acelerar aqui Aí pessoal Nós já estamos aqui Na luz De lanterna Olha lá o velho lá Fala velho Com o povo E aí gente Aqui é o sistema Calma Mariana Calma A bicha está querendo Cai dentro do rio Dentro do óleo Dentro do óleo Dentro do óleo é pior Mariana Dentro do rio Dentro do rio Dentro do rio não renda sal Agora no óleo Não tem como não Aí gente Já está ficando chique demais A luz aqui Já escurecendo Já E nós estamos aqui Fazendo nossa janta Aí seus meninos Uma bananinha top Muito bom E o piauzinho Aqui ó Mas não deixa eu ter uma cabeça de peixe aqui É a cabeça eu não como Eu como Devia ter passado uma pimentinha né Uma pimenta aqui ó E eu escorreguei aqui Agora vai cair Nessa faca ó É nessa faca Tá dentro só um pouquinho Um beijo né Não passei não Gente mas tá ó Ficou gostoso viu Muito bom Dá um pedacinho de piau potável amor Pro pessoal ver da costelinha Que não tem problema A criança comer Do jeito que a gente faz Bem esticadinho Esse aqui não tá tão crocante não tá É por causa da farinha de trigo Ela não deixa o peixe ficar tão crocante Bem fritinho Já vou entregando logo Se vocês querem empanar Eu empano Mas a culpa não é minha não Ó esse pimenta sai Naquele nível Deu uma piada pra ele Pessoal ó E é isso aí Eu vou continuar comendo aqui A gente ainda tem isso aqui Tudo pra comer Ó E Tchau obrigado pra vocês Até o próximo vídeo Que o papai do céu abençoe cada um Que ficou até o final desse vídeo E não esquece de passar nos canais Mariana Santos E Véi do Rio Original E Fui Até o começo Até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.